Neto, deixa eu pedir aqui um beijo, porque a assessoria da Drogal mandou um alô aqui pra gente, né? Falando que tem a mãe de uma colaboradora que não perde o programa, é sua fã número um. Que legal! A filha, a colaboradora que trabalha na Drogal chama Gabriela. Certo. E a mamãe é a dona Jerusa, tá? Ela não perde, Neto, é assiste você, é sua fã, ó, de um tempão. Que legal! Um beijo, um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, viu? Por assistir o programa Pelo Azcaba. Agora, aliás, a Drogal, são muitos funcionários que assistem, toda vez que eu vou na Drogal, o pessoal conversa comigo, fala que assiste, né? E claro, a família também. Muito obrigado pelo carinho, viu? Fico muito feliz de saber aí. E a filha trabalha na Drogal, coisa bacana, faz parte dessa equipe maravilhosa que é a Drogal, né? Uma grande família também, né? Ó, um beijo pra vocês, obrigado, viu? Gabriela e a Jerusa. Jerusa, um beijo, Gabriela, um beijo, obrigado pelo carinho, viu? Tudo família Drogal, né? Tudo. Muito bom, muito bom. Beijo pra todos. Tchau, tchau, tchau.